Hey galerinha Simmer, aqui é a Mistura Tube Sims, estamos de volta com o T-Sins 4 com a série da Amy e é o terceiro episódio da série da Maratona Mistura Tube Sims e vamos começar a jogar com a Amy e com o Jota e com a Sofia que vai crescer daqui a pouco tá bebê ainda, a Amy tá com sono, mas ela só tá cochilando, eu acho não, já que eu vou fazer ela, ela vai usar o banheiro e depois eu vou fazer ela dormir mesmo ela está brava, gente, é... eu baixei as coisas, algumas coisas e eu acho que eu vou mudar a Amy e a roupa dela mas primeiro eu vou deixar, não, primeiro eu vou mudar planejar, planejar trajes não achei muita coisa assim legal, e vocês viram, atualizou o jogo agora eu tô diferente a tela de carregamento é, deixa eu ver se aparecem aqui as roupas que eu baixei olha, bugado falei, essas coisas que a gente baixa fica tudo bugado a maioria tá, deixa eu subir tudo, é esses daqui de Natal que eu tinha falado pra vocês que... que eu tinha baixado o negócio da expansão é, da expansão não, é... uma coleção de objetos que deixou aí essa daqui eu não sei se já tinha no jogo, esses daqui eu não lembro o que eu baixei, gente, pra... esse aqui eu baixei dá pra ver que é mais realista do que o... do jogo bonita essa blusa só tem preta esse aqui também baixei mas só que ela fica bugadona ai meu Deus baixei essas coisas pra ficar bugado essa daqui eu também baixei bonita esse aqui também é bonita esse aqui é biquíni, eu baixei esse aqui eu também baixei dá pra ver que a textura dela é mais... esse aqui também é baixado, eu acho mas aí me tem mó peitão ficou com um peitinho aqui, não sei com essa roupa esse aqui é do jogo gente, eu não sei porque no T6 3 ficava marcado o que era baixado e o que não era, né? então era fácil de identificar esse aqui é baixado esse aqui também esse aqui também deixa eu ver tem outras cores esse aqui é baixado esse aqui eu não lembro acho que é baixado também não, não sei alguns me deixam em dúvida entendeu? esse aqui eu acho que é baixado sei lá esse aqui é baixado tem uns que fica com a textura mais realista e dá pra você saber que é baixado esse aqui é baixado esse aqui também é esse aqui é bugado deixa eu ver esse aqui é normal do jogo esse aqui olha o jeito que deixa pro gado gente meu Deus olha o jeito que ficou a M deu medo da M agora o que mais que é baixado? só isso esse aqui também esse aqui não não sei se tem que manita essa blusa né? mas eu vou deixar ela me respondeu vocês viram, né? eu vou deixar essa daqui gostei agora calça calça não baixei muita coisa baixei sim baixei bastante calça olha que linda ai ficou linda a M tá bronzeada gente olha que bonita a calça eu só não baixei como que fala? sapato eu não baixei sapato esqueci mas eu vou procurar depois pra me baixar nossa as calças ficaram bonitas eu achei que ia ser tudo feio porque eu olhei lá nas fotinhas e falei não vai ser muito legal não essas calças tão short mas é bonita esse aqui também é bugado as calças gostei das calças e eu vou colocar tem mais coisa aqui em cima esse short eu acho que eu baixei baixei também esse aqui também baixei bonito essa calça essa daqui esse aqui baixado esse aqui não, né? é mais bonita as calças de baixo esse aqui eu baixei também nem tudo eu lembro se eu baixei baixei muita coisa junto eu vou deixar essa calça aqui que eu mais gostei e deixa eu ver o sapato sapato eu não baixei nenhum então é tudo a mesma coisa mas eu acho que eu vou deixar assim mesmo e acessórios eu também não baixei nada que eu me lembre não baixei o que eu baixei na verdade foi ai, peraí deixa eu ver em vestido é, eu tenho que mudar as outras roupas não quero nada de corpo inteiro é parte por parte mesmo cadê deixa eu ver se eu baixei algum vestido eu baixei mas só que esse daqui é mais formal mesmo esse aqui é baixado é baixado também bonito né gente esse aqui eu também baixei mas só que de noiva bom esse ou esse eu vou deixar esse aqui eu acho que ele é baixado mesmo vou deixar assim mesmo e a roupa roupa e a roupa atlética tem aquelas lá que eu vou deixar essa blusinha aqui olha ficou bonita hum gostei eu podia dormir eu vou deixar essa mesmo essa daqui é pra festa deixa eu ver se tem um vestidinho mais bonito gente isso aqui é muito curto né esse aqui é bonitinho nossa eu tô meio vesga tô muito perto da tela eu vou empurrar a tela mais pra trás nossa tá ficando vesga de ver então de perto não gostei desse eu tenho que baixar mais vestidos olha que legal gente que bonito isso mas só que claro pra biquíni pra usar como biquíni olha que lindo esse vestido cor única eu vou deixar esse vou mudar a cor do sapato e eu depois eu vou baixar que é isso roupa de banho roupa de banho era essa dela não era essa que eu lembre não era essa aqui não mas tá né já que apareceu aqui deixa eu ver o traje completo de roupa de banho nossa é muito pequeno esse olha que bonito gente mas é muito curto a parte de trás fica parecendo um cofre não pode tem uns também que exagero muito comprido bonito esses mas eu vou deixar esse aqui deixa eu ver quais temos nossa são tão bonitos que eu fiquei em dúvida tem este tem esse esse acho que eu vou deixar esse aqui mesmo apesar de ser muito brilhoso é vou deixar esse aí eu vou colocar óculos e eu baixei cabelo também e vamos mudar o cabelo da Amy tá linda agora eu vou mudar o cabelo gente eu não sei se ela vai ficar bonita com esses estilos de cabelo porque as vezes não fica bom e você não é loira tá vendo não é tudo que fica bom peraí deixa eu ver desde aqui de cima tipo a Amy não tem muito esses estilos nem todos os cabelos ficam bons esse aqui é bonito esse aqui tem que ser mais escuro gente como muda né nossa esses cabelos baixados aqui eu coloquei esse fica bem diferente mas nem todos ficam bonitos como eu falei então eu não sei qual eu vou deixar eu fico clicando errado é isso aí deixa eu ver mais escuro não tem totalmente preto não é muito escuro né me loira me ruiva esse aqui é roxo vinho né gostei dessa cor gostei desse cabelo ficou bom pra ela mas esse tom de marrom qualquer coisa eu volto nele eu vou ver os outros e o cabelo que a Amy tava acho que eu vou deixar esse aqui vocês me pediram pra baixar as coisas e eu decidi mudar a Amy também com as coisas que eu baixei mas não sei se combinou muito pena que eu não consigo mudar o óleo que eu baixei o óleo também mas ela ficou bonita assim ah gente eu gostei a Amy ficou bonita com o cabelo assim olha muito bonita só essa roupa aqui de dormir que eu vou mudar na parte de cima pra combinar mais ou menos com essa calcinha não sei se eu baixei a parte daquela pronto melhor assim então a Amy ficou muito bonita só que eu vou mudar a maquiagem dela nessa roupa aqui colocar o batom mais forte deixa eu ver de longe isso combinou mais deixa eu ver é só nessa roupa aqui que a Amy fica bem bronzeada vocês já perceberam deixa eu ver depois ela não fica muito ou é impressão minha não não é impressão será que é a blusa? deixa eu ver não não é a blusa eu acho que eu vou mudar a maquiagem também deixa eu ver colocar mais cor nem aparece muito esse aqui aparece e o batom quase não aparece na boca dela vou colocar uma coisa mais laranja deixa eu ver isso laranja com brina gente eu tô falando muito errado o que que isso tá acontecendo comigo laranja combina com com pele bronzeada vocês já perceberam fica bonito não vai tacar o batom laranjão né também não é muito laranja não laranja fraquinho igual eu coloquei na Amy e esse batom combinou com a Amy mas só que peraí hoje é o dia que eu vou mudar a Amy ah aqui que tá o olho deixa eu ver como que fica não não parece real não não gostei das cores o olho da Amy é azul ficou bom eu tenho que baixar mais acho que eu vou deixar esse mesmo gente eu tô gravando aqui um tempão com vocês já na Amy vendo as coisas que eu baixei nem sei se vocês tão achando ruim comigo acho que sim porque demora eu demoro muito quando eu vou mudar as coisas eu já falei isso pra vocês né várias vezes nossa ela ficou muito linda gente ela muito linda ela concordou mas eu acho que o olho dela natural fica mais bonito acho que eu vou deixar o olho dela normal mesmo é porque destaca mais assim na maquiagem né esse aqui também então eu vou deixar assim mesmo só que eu acho que eu vou colocar gente eu tô tô ficando muito muito doida com isso isso aqui é muito legal eu devia ter baixado essas coisas antes mas só que eu tinha medo de bugar meu jogo como vocês viram tem algumas roupas que bugam mesmo deixa eu ver eu vou mudar o blush de tudo aqui tá muito escuro o blush é vocês tão ouvindo né a minha mãe e o meu irmão tudo falando no meu vídeo porque minhas cachorrinhas tá aprontando ela tá com blush aqui não ela não tá de blush gente a Amy ficou linda amei amei desculpem pelos gritos e por gente falando no vídeo além de mim e na praia eu coloquei blush coloquei tá então o olho dela vai ficar normal mesmo gente só a calça que eu ainda tenho dúvida porque porque eu baixei várias vocês viram o tanto de calça que eu baixei eu fui vendo fui gostando e fui baixando é aí dá pra mudar as cores deixar mais escura mais clarinha cinza mas eu gosto de azul acho que eu vou deixar essa aqui e o sapato gente eu tenho que baixar sapato quando eu baixar sapato eu troco então eu vou deixar assim mesmo e o que vocês acharam da Amy? não sei essa maquiagem peraí o que me incomoda eu tenho que mudar senão acho melhor deixar assim mesmo o que precisava era cor na boca então a Amy ficou assim gente agora quando vocês verem ela vai estar assim no jogo e eu acho que eu vou mudar o J também eu baixei alguns cabelos não tem muita coisa de homem e pelo menos eu não achei muita coisa de homem me digam o que vocês acharam da Amy gente ela ficou linda eu acho que ela ficou linda esse cabelo foi o que mais combinou com ela olha nossa principalmente nessa roupa ela ficou muito linda também ela tem um corpinho bem bonito né então o que vocês acharam da Amy? agora eu vou mudar o J vamos ver se eu baixei cabelo também pra homem vamos ver se eu vou ficar bonito nele não 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 ele tem o olho assustado deixa eu ver esse aqui ficou bonito nem tanto nem tanto eu gostei desse bem moderno esse corte deixa eu ver as cores eu vou deixar esse vamos ver se esse cabelo então roupa como eu falei não tem muita não tem muita coisa gente eu vou tirar essa música do jogo que tá me atrapalhando música não jogabilidade áudio música pronto pronto roupa roupa de homem eu não baixei muita coisa porque não tem muita coisa não vi nada demais pra homem assim de diferente de bonito então é algumas cabeças cabeças algumas camisas cabeças de onde tirei isso gente ele é fartão né não tinha visto isso e calça de homem eu também não achei pra baixar acho que achei essa mas é estranha não achei calça bonita pra homem não achei não sei esse cabelo ainda eu tenho muita dúvida das coisas deixa eu ver é minha mãe tá gente não liga não liga nem sei se vocês estão conseguindo ouvir mas eu tô né porque eu tô perto aqui acho que eu vou deixar esse cabelo aqui gente ai eu tô em dúvida e o vídeo tá tá chegando nos 30 minutos já de vídeo e eu nem joguei direito com eles só fiquei mudando as roupas e só acho que eu vou deixar esse eu tenho que procurar calça calça de homem é ele concordou vou deixar essa tá gente roupa de homem não tem muita coisa eu vou ter que ficar mudando esse cabelo toda hora acho que vou ter que mudar toda hora na hora de dormir se ainda tem o mesmo cabelo aqui gostei gente ele ficou ficou bonitão ficou gatão então vou deixar ele com o cabelo desse jeito como eu falei eu não tenho muita coisa de homem baixada então não tenho muita coisa de homem baixada então eu queria baixar calça depois eu vejo calça então a M e o J já estão prontos não tenho muita coisa pra mostrar do J não sei se vocês vão gostar desse vídeo porque ficou a maioria do tempo eu mudando eles né é e agora quando vai carregar ficou muito silencioso vou colocar a música de novo é que tava me irritando então a M e o J estão diferentes mas só que no jogo fica diferente do que mostra lá gente olha aqui esse cabelo bugado deixa eu ver como aparece aqui e o cabelo da M se ficar feio tiro o dela aparece como aparece lá menos a roupa não aparece com tanto detalhe assim porque eu diminui os gráficos pra não né mas só que o cabelo dele é o jeito que ficou depois eu mudo eu vou ter que mudar esse cabelo dele ou eu vejo os gráficos porque aqui aparece normal igual o cabelo da M tá mas isso é o de menos né gente e eu não joguei muito com eles hoje só foi mais mesmo pra trocar a roupa e o cabelo e então vou ficando com o vídeo por aqui porque já tá muito grande 30 minutos 31 minutos vai chegar e espero que vocês tenham gostado de mudar a roupa da M e do J e o cabelo tudo comigo porque eu baixei eu falei que eu ia baixar e se eu gostasse eu ia deixar então eu deixei espero que vocês tenham gostado espero que vocês não tenham ficado bravos comigo por demorar tanto porque vocês não gostam muito de vídeo assim e então vou ficando por aqui espero que vocês estejam me acompanhando na maratona mistura tubicinhos que eu vou ficar muito mas muito feliz e até o próximo vídeo até amanhã tchau 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 tchau